E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor. Para você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta boa sorte, Saulão, e o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sortear o vencedor. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve, parceiro, para quem me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente para tentarmos conseguir a skin lendária do Saulão no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points e eu já vou começar como fazendo loucura, mano. Porque hoje eu não estou com tempo para perder, não. Hoje eu já vou logo abrir uma caixa de faca aqui porque eu não quero nem saber. Não quero nem saber, mano. Bora. Bora, 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 bora. Hoje o bagulho vai ser rapidinho, mano. Hoje o bagulho vai ser rapidinho. Olha só, já começamos como? Mal. Tá, 77. Mas eu já vou chegar aqui no aprimoramento, mano. 77. Fica vendo o que vai virar, mano. 120, mano. Facinho, facinho. Fica vendo, ó. Ó, ó. Easy peasy. 77 vira 120. Agora, 120. Fica vendo, fica vendo. 120 vira 170. Ó, ó. Safe. Agora, 170. 170. Vira. Não vira nada. Vou guardar ela aqui. Vou guardar essa camadopla que eu já estou no Profit, né, mano. Ah, e lembrando que se você quiser depositar no csgol.net, o link do site tá aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SALLO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. É você clicar em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito ou Bitcoin. Caso você queira depositar por skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você clica em viagem 2AP e seleciona o método de depósito que você quiser. Lembrando sempre de utilizar o cupom SALLO, com dois L's, pra ganhar os 35% de bônus aí no seu depósito. O link do site tá na descrição e você utilizando o cupom SALLO no csgol.net, você participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de outubro é de simplesmente uma Karomit Lores TatiTrek de R$3.500. Pra participar, é só utilizar o cupom SALLO no csgol.net quantas vezes quiser. Quanto mais vezes você utilizar, maior a sua chance de ganhar e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Vamos lá então, eu ainda tenho 700 bônus points. Eu vou abrir esses bônus points na caixa do Falenzão, mano. 5 caixas do Falenzão, vem, faquinha. Vem, se vier uma Alpenheonor é de vocês, hein. Se vier uma Alpenheonor é de vocês. Ó, não ver Alpenheonor, mas ver duas Bloodsport, uma que o conforme de outra é o... Uh, uma... Nossa, Profit! Profit, mano. Olha só, 150 dólares a AK, cada uma das AKs. A USP 76 dólares, a outra USP 50. Safe do safe, mano. Safe do safe. Falenzão tá como? Bolado, estourado, esquece. Vamos mais uma, mais duas do Falenzão. Quem sabe ele não dá a faquinha agora, né, mano? Uh, mais uma USP Neonor e uma P90 Asimov. Mano, eu vou sortear pra vocês então essa USP Neonor de 20 dólares. Pra participar do sorteio dessa USP Neonor, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta alguma ideia de vídeo pra eu fazer aqui no canal, pode ser qualquer ideia. Se você não tiver nenhuma ideia de vídeo, comenta, tipo, boa sorte, saulão. Tipo, comenta alguma coisa do tipo e o seu trade link do lado. E daqui uma semana eu vou sortear essa USP Neonor. Ainda tem 83 bonus points. Vamos tentar chegar um pouco a mais pra conseguir abrir mais uma do Fallen. Vou abrir 10 caixas minhas pra ver quanto que eu ganho de bonus points. Ó, ganhei mais um bonus points. Eita, pega. Imagina se na minha caixa veio uma faca, mano. Seria histórico. Uh, veio uma Asimov e uma Neonor. E uma, que confirmante. 86. Ainda deu um prejuizinho, mano. Vou abrir mais 10 no modo rápido agora. Ixi, minha caixa não tá com nada mesmo. Vamos abrir a nova caixa do Watch Dogs Legion. Pode vir Flipperest Code, Huntsman Slaughter, Carambit Ultra Violet. Ai, papito. Uh, che... Mano, Akafio Injector. 50, 107 dólares. Vamos vender, mano. Tô pensando em fazer uma loucura aíada aqui, mano. Vou pegar, vou abrir. 3 caixas... Nossa, falta 2... Pera aí, mano. 2 dólares pra conseguir abrir mais. Eu vou abrir uma do Cold, mano. Uma do Cold, pá, pum, boa. E agora eu pego esses 524 dólares e abro 3 caixas de faca, mano. Uh, vem, faquinha, toca. Hoje eu não posso sair no prejuão, mano. Hoje eu não posso. Ai, que boas de multi, mano. Agora vamos pro aprimoramento. Vamos ver o que nós tem aqui primeiro. Se a gente vender tudo, temos 966 dólares. Tá safe. Essa USP Neonora é de vocês. Já solicitei aqui. E o resto, vamos jogar tudo pro aprimoramento, mano. Tudo pro aprimoramento. Na real, que eu vou solicitar essa Gucci Gamma Doppler também. O resto tudo pro aprimoramento, mano. Vamos tentar jogar essa P90 Asimov pra uma faca, mano. Pra uma faca. Pode ser a faca mais baratinha que tiver. Porque, mano, transformar uma P90 em uma faca já é bom, né? Mas não foi dessa vez. Não foi dessa vez que eu consegui. Tá, vamos tentar jogar então essa USP Neonor em uma. Mano, tem que ser o... Mano, eu quero com uma skin de 150 dólares. Uma M9 Rust Coach. Não. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Tá. Vamos jogar então essa USP que eu confermed pra uma skin de 200, mano. Uma skin de 200. Uma M9 Free Hand. 35%. Para, para, para. Impossível, mano. Tá, vamos jogar essa K Bloodsport com uma skin de 300, mano. Quero nem saber. Quero nem saber. Pra uma Talon. Talon Crimson Web. 40%. Boa, 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 boa. Recuperamos, recuperamos. Tamo safe, tamo safe. Tamo safe. Tá. Vamos jogar essa K Bloodsport pra uma. Vai ser difícil, hein. Uma Bayonetta Gamadopla. Deu ruim, deu bem ruim, na real. Vamos jogar essa Shadow. Será que vai? Acho que não. Ou vai? Nossa, mano. 566 dólares. Veio uma Imperator de 429. Eu vou jogar essa Imperator de 429, mano. Pra pegar uma M9 Gamadopla. Ou uma K Wild Lotus. Vai. Deu bom, papito. Deu bom, deu bom. Conseguimos uma K mais top do jogo, mano. Tem como tentar jogar essa Wild Lotus pra uma Glock Fade. Mas não, vamos nos contentar aqui com a Wild Lotus. Vamos solicitar ela pra nós. Vamos pegar ela pra nós. Conseguimos aí uma K topíssima. Ganhamos a K mais top do jogo. Chegou a Gamadopla. Ela vale R$1.150, mas veio StatTrek. Tá, veio StatTrek. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo. Pra ver se tá compensando pegar ela, né. Ela tá muito escura. Float. É, não tá muito valendo a pena, não. Vamos devolver ela pro site e tentar ganhar alguma coisa melhor. Chegou a Wild Lotus. Ela veio veterana de guerra, mas vale R$5.000. R$5.000. Vamos ver. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo, mano. Ela veio com float mal, mano. Float 0.76. Não tá muito interessante, não. Eu vou voltar ela lá pro site também. Não tá valendo a pena pegar ela. Porque depois pra eu vender vai ser muito ruim. Porém, eu consegui ela. Consegui ela. Ela tá aqui. Tipo, eu posso aceitar ou não. A USP de vocês, obviamente, eu vou pegar pra sortear pra vocês exclusivamente no vídeo de hoje. Eu vou deixar essas duas skins aqui no site pro próximo vídeo. O próximo vídeo, mano. Eu vou fazer loucura. Eu vou jogar essas duas skins ou no contrato ou no aprimoramento. Não sei nem o que eu vou fazer. E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa USP Neonor. Pra você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Comenta. Boa sorte, Saulão. E o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sortear o vencedor. Então, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Salvo pra todos vocês. E fui. Tamo junto, vem. Tchau, tchau, tchau.